Não é só se deixa pra contar aí, pô! Papapapá 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 Toma a água, toma! E aí? Vem com o ademento ali Tá com o ademento? Sai! Põe pra gravar! Oh, Murilão! Edita essa porra, hein, caralho! Embaixo do ombro! Esse é o... 5 mais aqui no Kriptonita Não tem vinheta Não tem vinheta É isso aí, olha que nóis de novo Vamos falar de 5 coisas Que que a gente vai falar hoje? As 5 mais bizarrices Fraquezas As fraquezas mais bizarras dos super heróis Exatamente, porque todo super herói também tem o seu calcanhar de Aquiles Todo mundo tem, todo mundo tem Inclusive o do Victor é gato Gato, eu tenho medo de gatos Caio, socorro Eu nunca vi alguém Gritar socorro na minha vida Corta Não Do que que você tem medo? Eu? Acho que todo dia quando sai de casa É de ser saltado Isso aí é, todo mundo Quem mora em São Paulo sabe, né? Mas vamos pra elas, as fraquezas dos super heróis Estranhas Quem costuma colocar fraqueza é DC Comics Mas a Marvel também tem como Por exemplo, vamos falar primeiro dos 5 O quinto, né? 5 O Thor Thor e o famoso Martela Martelo, martelão No começo, né Assim, quando foi criado o Thor O Mihonir que é o martelo dele É o que dava os poderes pra ele Então significa que quando ele tava longe do martelo Ele perdia os poderes Não podia ficar um minuto longe do martelo Que ele virava o Donald Blake, né? Virava uma mão, já é uma mão da porra E não conseguia usar poder pra porra nenhuma Sem o martelo ele era um inútil É Não martelo, não Thor E no começo das aventuras ele usava o martelo como bengala Uma bengala quando ele era Donald Blake Quando ele era médico E depois virava um Mihonir, né? Imagina uma bengala como um bagulho daquele tamanho Que coisa besta, né? Que eles faziam Aí depois meio que tiraram isso das histórias em quadrinhos Tiraram, aí agora ele já tem poder mesmo sem o martelo Se bem que no filme, antes dele levantar o martelo Ele também tinha, né? No primeiro filme do Thor Antes dele ser digno, né? Que eram os dignos que levantam Tipo, é uma referência também, não? Ah, sim, lógico Também pra Ray Arthur Ah, que levantei as palmas É verdade 4! Ele, o Lanterna Verde, mas não é esse É o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott Aquele Lanterna Verde que depois virou homossexual nos quadrinhos Ele tinha uma fraqueza muito bizarra Ai, safada E não era de mulher Nessa época os Lanternas Verdes não tinham Não eram um exército de alienígenas, tal, que davam os poderes Ele era mágico, o anel era mágico E ele tinha uma fraqueza amadeira Madeira Na hora de levar Madeirada Nossa, agora que eu entendi Então, o anel de bast... O anel de magia de Alan Scott Era... Se você chegasse com um taco de braisebol perto dele Aquela madeirinha lá... Do fiabo Já era, ele ficava... Mas sabia que isso era psicológico? Era psicológico Não era uma fraqueza, fraqueza Era que nem eu ir com um gato Então você era psicológico Então ele uma vez, numa aventura nos quadrinhos Ele teve um problema com madeira Então a partir daí ele não tinha mais... Ele começou a ficar com medo de madeira E nas outras aventuras sempre que tinha madeira Socorro! É meio que um trauma, né? Um trauma, exatamente Com gato 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 E na rua aparece um gato atravesso Eu não gosto E se o cara for um gatinho Gatão assim Para Agora a gente vai falar de... Três mais Três mais Três mais Do Três mais também eu vou falar agora também Agora é dele Lanterna Verde Também tem uma fraqueza muito bobona Al Jordan Bem bobona Ele não pode ir para a Ásia Por quê? Porque ele tem medo de amarelo Esse era o ponto fraco deles Eles que eram meio que os policiais do universo, né? É É a cor amarela Ele não podia chegar da cor amarela Inclusive Um episódio nos quadrinhos Onde o Robin e o Batman Levam ele para uma sala toda amarela Toda amarela Que aventura Ele quase morre Mas isso não era meio que psicológico também não, né? É que o amarelo significava o medo, né? O verde era a esperança E o amarelo era o medo Então sempre que chegava perto do amarelo Significava medo para eles, né? Eu tenho medo Muito medo Medo, muito medo, muito medo, muito medo Muito engraçado E agora vamos para o dois Dois Mais dois aqui Matt Damon Em Marte Por que você gosta de sempre citar o Matt Damon? É porque ele está sempre lá Caçador, né? Falando em Marte, Caçador de Marte Um dos caras mais poderosos da DC Comics Ele voa, ele tem super-volucidade, ele tem super-força Ele tem telecinésia, ele tem tudo Porém, ele tem uma fraqueza que é o fogo Eu acho que eu sei porquê Por quê? Porque ele fazia xixi na cama Não, ué Entendeu? Você nunca brincou com fogo? Ah, entendi Nossa, você é puro Ele tem medo de fogo não é porque ele fazia xixi na cama, não É porque a terra dele em uma das aventuras conta que Marte foi devastado pelo fogo Matou toda a família dele e também é um medo psicológico Fogo destrói cada coisa Tem uma história também que o Batman fala pro Caçador de Marte Ah, pra deter o cara de Metrópolis Só precisa de uma pedra Pra você Uma caixa de fósforo Então, o Batman tem fraqueza de todo mundo, né? Sim, sim Qual que é a fraqueza do Batman? A mãe Você não pode falar a Marta A Marta, a verdade Falou Marta Falou Marta Falou Marta, ele para E número 1, Caio Hidaka Número 1 É a fraqueza que leva o nome deste maravilhoso canal Tu não lembra? Canal Canal Kriptonita, né? Uma pedrinha, quem diria Mas assim, eu não acho uma fraqueza tão bizarra assim Se você for agora pra pensar, faz sentido Não, é fragmentos do planeta Krypton Que deixa o nosso querido homem de aço fraco Fraco Mas ele nasceu lá Ele já era fraco então quando ele nasce lá? Não, porque lá era o sol vermelho, aqui é o sol amarelo, já muda Sol vermelho É, lá o sol vermelho, não tinha poder Só o amarelo que deu os poderes Só porque vermelho e amarelo É, são só os diferentes Por causa disso, aí tem a Kryptonita É fragmentos do planeta, deixa ele fraquinho Lembrando que é bom falar que É do planeta dele, cara Morava lá, tava lado a lado, agora deixa ele fraco Calma, sabe que tá bonito A boa coisa que ativou, não é que explodiu o Krypton que mudou a composição da Kryptonita Viu? Aí, ó Como se faz? Não, mas sim E é legal também que em várias histórias do Superman existem Tem as cores, né? As várias cores Então, enquanto a verde deixa ele fraco, a vermelha deixa ele todo... Rebelde Rebelde É, porque... A gente tinha os problemas ambientais E pra enfraquecer o cara Era a poluição, né? Inclusive em um episódio jogam ele lá no caminhão de lixo De lixo? De lixo lá Ele fica... Ai, caralho, eu tô... É, Capitão Planeta Bom, galera E esse foi mais um 5 mais Kryptonita Like-a! Subscribe-a! Bote aí nos comentários Que fraqueza de super-herói que a gente não comentou aqui Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Fala aí, você tem medo de gato? Um beijo Acabou A gente ativou demais Que curtição Nossa, Vitor, que porra é essa aqui, mano? Olha lá, um monte de coisa Não vou beber essa porra não, mano Nossa, verdade Ei, Capitão Planeta Badass Total Badass Murilo Você não vai falar? Ah, não, eu tô só ouvindo aqui É isso aí, Murilo Fala no seu c...